Oi gente, tudo bem? Hoje eu e a Angel, cachorrinha fada, a gente vai pra uma floresta e vai procurar coisas estranhas na floresta. E a gente tem que ir pra uma floresta mais estranha ainda, porque lá antigamente, não há muito tempo, faziam trilhas de terror e acabam deixando coisas de terror lá. E tem muita coisa macabra e estranha. Só pra vocês terem noção, a última vez a gente encontrou uma mão, uma mão, e parecia muito real, muito real mesmo. E a gente já encontrou tanta coisa estranha. Mas enfim, vamos lá, Angel? A cara dela. Bora, Angel. Fofinho. Hoje a Angel tá vestida de fada, né? Aqui ó, a asa dela rasgada, porque ela mesma destruiu. O que você tem pra falar, Angel, depois de destruir sua asa? Conte pra gente, o que você tem pra dizer? Olha esses dentinhos tortos. Ai meu Deus, que burriqueiro. Bom, gente, eu já tô indo lá pra floresta, a gente tem que andar um pouquinho pra chegar até lá. E, se vocês quiserem me ajudar, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal, só se vocês quiserem. Tá bom? Se vocês não quiserem, não precisa. Tá tudo bem. Mas, é isso. Vamos lá pra floresta e já deixa o like no vídeo, se você quiser. E se inscreve no canal pra me apoiar, porque esse é o meu trabalho. E se vocês quiserem apoiar, que eu continue gravando vídeos, tá bom? E comentem como vocês estão se sentindo hoje, como vocês acordaram. Se vocês quiserem desabafar nos comentários, pode desabafar também, tá bom? Beleza, o caminho da floresta já é por aqui. Oi, meu Deus. É entrando ali, ó. Bom, né, gente, vamos começar com essa linda boneca. Olha, olha, não. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, gente. Sério. Eu tenho muito medo dessa boneca. Misericórdia. Comenta aí quem que é a bonequinha de presente, né? É uma boneca muito da paz, tá bom? Ela vai iluminar seus dias. Eu tenho certeza disso. Às vezes ela conversa, mas é normal. Às vezes ela anda pela... Mano, o olho vermelho dela. Ai, credo. Oxe, parece que o olho ficou vermelho do nada. Ai, Deus me livre. Vamos, índio, vamos. Mano, eu acabei de encontrar um celular. Simples assim. Só isso. Encontrei um celular. Tá novinho, como vocês podem ver. Não tá quebrado. É impressão. Ai, até cortou. Nossa, me cortou. Eita, pera. Enfim, tá novinho o celular. Comenta aí quem quer, que eu vou fazer uma doação. Tá bom? Ah, e comentem também se vocês querem que eu abra... Ou que eu tenta... Que eu tento ver o que tem dentro dele. Tipo, tem como fazer isso. É só eu conectar um cabo aqui. Ver se ele tá ligando, né? Acho difícil. Mas... E ver... Dá pra ver foto que tem aqui dentro. Comenta aí se vocês querem. E não se esqueçam de ir lá no Instagram, porque eu vou postar tudo lá. Tá bom? Misericórdia. Olhem isso. Mano do céu. É logo a Elza. Possuída. Que medo, gente. Nossa, vou levar pra casa. É só uma bonequinha. Bem linda. Bem bonitinha. Só tá possuída pelo capirão. Então tá bom. Eu acabei de achar um quadro. Meu Deus, que medo de virar. Vira ou não? Vira ou não? Meu Deus. Que medo. É bonitinho, mas... Que que é isso? Misericórdia. Gente. CDA. Que que é isso? Mano. Gente, que que é isso? Que medo. É fofo, mas me dá medo. Aqui tem um monte de lixo. Vou vir limpar depois. Olha. Eita, nós. E aí, Angel. O que me diz? Será que a gente ia achar mais alguma... Que que é aquilo ali? Que que é aquilo ali? Que isso? Ah, aqueles negócios de madeira. E aí, Angel. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto